Aaaaaaaaaaaaaaaah Renan vai diá... Renan vai diá... Vai diá quase uma hora na madrugada, Renan. Doze e pouca Renan vai pular É porque você viu muita vaquinha Hoje foi? Hã? Você viu muita vaquinha hoje foi? Sim, e agora o papai é um vácuo Hã? É, um vaquinho É bom e é bom Segura, pior Vai, vai, vai E o vaqueiro sobe de novo Papai! 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 Que foi, papai? Eita que velho! Quase hora da banhar e o papai querubi! E o papai querubi! E o papai querubi! Papai querubi! Não, e o papai querubi! Tchau, tchau!